Então os temas de hoje Eu vou falar os temas de hoje antes de chamar o elenco Os temas de hoje Bom, os temas de hoje Justin Bieber, é assim que fala? Justin Bieber é um nome difícil, né? Justin Bieber Deu uma pausa na carreira dele De músico e ele vai se dedicar agora A uma religião Sei lá, universal, não sei Enfim, ele vai se dedicar lá A gente vai fazer umas piadas sobre isso O Evaristo Costa também Ele foi embora, ele parou Ele, porra, não quero mais ser o cara da Globo Eu apresento um jornal, que merda Ah, eu quero ser porteiro, que é melhor Ele parou, já dei piadas sobre isso E também tem uma professora Que foi pega transando com um aluno Que aluno, sortudo Num banheiro do avião E ela também foi expulsa da escola E ela não pode mais dar aula Então esses são os temas de hoje Do desafio Comédia ao Vivo Está apenas começando Obrigado, aplausos agora Para o elenco da noite Tiago Ventura Mano Viana E de Lopes Nós vamos começar esse tema E a gente precisa muito da ajuda de vocês Então, já combinado, né Tipo aquela pausazinha Aqueles aplausos muito loucos E porra, que piada foda Quem começa hoje isso? Tiago Ventura Aplausos para o Tiago Ventura Vai começar Desafio Começa ao Vivo Vamos lá se fuder juntos Sejam gentis Queria só, antes de falar Eu estava vindo testar as piadas hoje Tentei lembrar Um texto antigo Que eu falei sobre Bastante putaria E foi muito engraçado Que a gente consegue A galera ali consegue ver vocês Da plateia Reagindo enquanto a gente Estava fazendo o show E aí teve uma hora Que eu falei um palavrão gigantesco Aí eu vi uma senhorinha fazendo assim Eu nem piada pra isso Só queria pontuar Que bom que a senhora veio, viu Me ajuda pra caralho no show Sempre me colocando pra cima E deixando eu feliz Vamos lá O Justin Bieber foi pra igreja, né, cara Porra, foi pra igreja Eu tenho um amigo meu Que ele foi pra igreja E ele nunca mais falou comigo, cara Tomara que o Justin Bieber faça o mesmo E pare de fazer música, tá ligado Que aí como um, como o outro Os dois vão parar de falar comigo Vai ficar de boa pra caralho Sabe qual que é o grande lance Do Justin Bieber? É porque assim, ele faz muita merda Veio no Brasil, pinchou o bagulho Aí agora tá indo pra igreja Não que seja uma merda Mas sabe, tá indo tudo contra Tudo que ele fez assim Esses dias ele atropelou um cara Vocês viram que atropelou um maluco? Vocês viram isso? Ele atropelou um maluco E aí eu não sei o que aconteceu Mas eu tenho quase certeza Que quando ele desceu Eu vi um maluco no show Ele falou Sorry Sorry E é assim que eu termino Meu assunto de Justin Bieber Ai, caralho Neymar foi pro Paris Saint-Germain Aí o Evaristo saiu do 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 jornal hoje E pelo visto Eu vou ser mandado embora Desse grupo aqui também Que o bagulho tá embaçado E essa mulher aí que transou com o aluno Porra Todo mundo falando malzão E eu achei top Porra Porra, porque se eu tenho uma pro... Porra, imagina no colégio Porra, a mulher transou com o aluno No avião Olha que... Que exemplo de professora Entende? Essa mulher tem que cultivar esse tipo de gente Sacou? Porque Se eu tenho um filho E ele chega pra mim e fala assim Papai O senhor não vai acreditar Eu falei O que que foi? Eu tava fazendo lição Aí eu ganhei o ENS Lembra do ENS? Eu ganhei o ENS Aí eu cheguei pra dar a professora E falei O que que é esse ENS aí? Ela falou assim Não satisfatório Não gostamos disso que você fez Eu falei O que que eu posso fazer pra recuperar? Aí ela... Começou a chupar o pau do maluco assim Aí se é meu filho falando isso pra mim Eu ia falar Contra a mãe dessa professora Tem que incentivar Olha aí Tem que incentivar Sabe por que que tem que incentivar? Porque você vê Tem muitas alunas Que é apaixonado por professor Tem muitos alunos Que é apaixonado por professora Eu sempre quis comer uma professora minha Sempre Só que como que é o ensino no Brasil, né? Nunca um professor foi tão bom quanto Essa professora, na verdade Ela realiza sonhos, entende? Aí ela fala assim Você vai ser punido Aí ele Como? Aquilo Boa Boa Ai, caralho Vamos lá Justin Bieber Porra Moleque muito talentoso Moleque incrível Que agora ele vai Porra Ele vai estar na igreja Cantando Oh Glória e glória São senhor Glória e glória São senhor Vai ser muito foda Muito foda Moleque Desde cedo Ele é tipo Michael Jackson Desde criança Ele já cantava Eu só não gosto de criança Mas porra Desde criança Ele já era cantor Ele tipo Branco que nem Michael Jackson Bem Michael Jackson mesmo Assim, sabe? Eu sempre achei ele muito Michael Jackson Assim, bem de criança Só que loiro Mas tipo Michael Jackson Assim mesmo, sabe? Achei muito legal Mas porra Ele parou e falou Ah, eu não quero mais Eu vou me dedicar E até atropelou um cara Falei Ah, vou levar pro céu Esse cara aqui Vamos embora Vamos junto E ele tem mesmo Que tá procurando Uma igreja Procurando Porque ele faz muita merda O moleque tem muito dinheiro Não sabe o que fazer com o dinheiro Ele tem muito dinheiro Ele vai Ah, porra Eu quero Foda-se Eu quero Ah, vou explodir esse prédio Foda-se Explode o prédio Ele vê que Brasil Pichou tudo E ainda bem que não tinha o Dory Se não ia dar uma merda Fodida Pichou lá Deu uma merda Ele ficou de boa Porque o Dory não tava aí Então ele, porra Pichei, foda-se Não tem Dory Eu vou pichar isso aqui Ia dar merda Vim Ia dar uma merda Fodida E aí ele, não Foi no poteiro também Ele foi no poteiro Quando eu tava aqui no Brasil Falei, no Brasil Pô, eu vou no poteiro Eu tenho dinheiro Eu vou no poteiro Ele poderia escolher A melhor puta A melhor puta Mais linda do Brasil Uma paniquete Mas não Ele foi lá no Rio Mais feia Ele falou Eu quero aquela Porque ninguém quer Deve ser difícil Vamos lá Ele chegou no hotel E eu não sabia nem falar O nome dele Está aqui Ela fez o vídeo Está aqui com o Josh Bebe Aqui o Josh Bebe Dormindo aqui O Josh Bebe Ele bebeu todos E dormiu O Josh Bebe Dormiu O Josh Bebe Acabou o vídeo O cara tem 20 seguranças Eu demiti todos O Amaro, você deixou Ele estava bêbado Ele falou Foda-se Você falou que era melhor Ele tem segurança Para os próprios seguranças Já veio um cara Que tem tanto dinheiro Ele falou Vou contratar você Você tem segurança Mas tem um segurança Que vai ser segurança Do outro segurança Tá Então você Se eu ver Pegando alguma coisa Muito estranha Não deixa Porque lá no Brasil Deu merda E ele agora está na igreja É isso Não sei como encerrar isso Mas acho que ficou bom Não sei como encerrar Ai, que merda Agora professora A professora foi muito foda Porque eu fui ler Fui ver como é que A professora Estava no avião Ela estava no avião Falei Ah, água Ah, eu quero água, senhora Água, senhora Água Eu quero um banheiro Posso ir no banheiro? Querido, me ajuda aqui No banheiro rapidinho Como assim, professora? Mas eu não Não, vai aqui rapidinho Ajudar a tia aqui Rapidinho no banheiro Vem cá Vou ajudar aqui E o moleque foi lá Ele ajudou a professora E aí eu fiquei muito Muito foda Porque várias pessoas Comentando mal E um padre Falou Isso é um absurdo Um padre Falou Isso é um absurdo Eu falei Padre Tem poucas professoras Fazendo isso aí Se a gente for comparar Com os padres Vai se foder Filha da puta Bom É isso aí Essa professora aí Que transou com o aluno Foi lá em Londres Parece que eu sei Como é que foi a história Ela chegou na sala E falou Gente, vamos começar aqui A chamada oral É uma cinco rola De cara Ensino de Londres É muito melhor Que o nosso E parece que ele comeu Essa professora Não vou falar Desse jeito escroto Parece que ele comeu A professora No avião No avião de Londres Vai comer ali Natan Quero ver Na gol Não cabe nem você No banheiro Naquela coisa É só uma piada crítica Para o Brasil melhorar Mas Falar desse assunto Você vê o Evaristo Não, só pode não Não foi crítica mesmo O Brasil só vai andar Quando você conseguir Comer alguém No banheiro da gol Aí teve o Evaristo Que jogou a toalha Desistiu Tá certo Eu sei o que ele Tá passando Ficar 14 anos Do lado da mesma pessoa Fazendo a mesma coisa Sou casado Só pra constatar Ficar claro Pra todo mundo Aí tem esse Justin Bieber aí Eu nem sabia Diz minha menina Que falou Você viu que O Justin Bieber Abandonou a carreira Pra se dedicar A igreja Olha que bosta Pra igreja Não, porque Para pra pensar Pô, Jesus Tá ligado Transformou água Em vinho Ressuscitou Mas fazer o Justin Bieber Parar de cantar Porra Você é o cara O Justin Bieber Tá tão dedicado A igreja Que ele vai mudar O nome Pra Justin Bieber Não dá pra acertar Todas as piadas Também Às vezes Às vezes é difícil Agradecer o Thiago Carvalho Que me mandou Essa piada Mas enfim Ele largou a carreira Pra se dedicar A igreja Diferente do Fábio Assumpção Que largou a TV Pra se dedicar A carreira Questão de foco Eu ia encerrar Nessa piada Mas eu pensei Mais uma outra Aqui Agora tô com Puta do medo De fazer Porque Vocês viram Que ele Atropelou um fotógrafo Foi agora Um paparaz Ele atropelou E realmente Ele mudou A igreja Fez bem pra ele Porque Se fosse antigamente Ele ajudou o cara Chamou a ambulância O resgate Ficou junto com o cara Até chegar ao resgate Se fosse o Justin Bieber Antigamente Meu Deus Atropelava O cara gozava Na cara dele Escroto Quer dizer A igreja ajuda As pessoas Realmente Por que eu tô falando isso Porque foi sem querer Que ele atropelou o cara Ele tava explicando Que ele tava de boa Dirigindo Aí do nada Veio o fotógrafo E tipo Apareceu Num flash Assim Fotógrafo Apareceu Num flash Então a edição Ajuda Nessa parte Aí ó A professora Eu li a matéria Falou que eles transaram Sem proteção E o assento flutuante Gente Cadê Não era avião Máscaras de gás Eu li essa matéria E falou Que Descobriram Que a professora Tinha transado com o aluno Que um outro aluno Começou a chantagear A professora Mandar mensagem Dizendo que se ela não Transasse com ele também Ele ia contar pra galera Quer dizer Colou Né Essa não deu mesmo Tava confiante Nessa Falei até despojado Entende Aí a minha primeira Era a seguinte Prova oral é foda O dia já fez Quer dizer Sobou porra nenhuma Sobou só eu falar Uma coisa do Evaristo E eu preciso falar Isso do Evaristo Que eu já comecei Dando uma nota Já comecei vacilando Que eu falei Vou contar pro amigo meu Que Evaristo Saiu do jornal Hoje Eu falei Oi, esse Evaristo aí Que saiu do jornal nacional Aí o amigo meu falou Hoje Eu disse Não, foi ontem Você não tá sabendo as coisas Eu sou tipo um idiota Sabe Aí eu separei aqui Os tweets Porque o Evaristo Ficou famoso mesmo Por causa do Twitter Que ele responde todo mundo Só que ele é meio Sucinto nas respostas Aí eu Primeiro tem essa aqui Que ela não é tão sucinta Mas é muito boa Que é assim Ele é um pouquinho grosso Na real A mulher falou Eva me diz O que eu faço Pra melhorar Dessa gripe chata Eva Ela chamou o Evaristo Ela é amigona do Evaristo Eva Me diz o que eu faço Pra melhorar Dessa gripe chata E dessa dor de ouvido Aí o Evaristo Procure um médico Aí ela Grosso Daí ele Esperava o que? Que receitasse o remédio? Não sou médico? Eu gosto do Evaristo A mulher falou Evaristo Minha mãe disse Que se você mandar um oi Pra ela Ela vai me dar 100 reais Aí ele Você vai dividir comigo? Eu gosto do Evaristo Bom dia Evaristo Eu não sei parar de te olhar O que eu faço? Pare de olhar Ah, essa aqui é maravilhosa Evaristo Eu tinha um peixinho Dourado Chamado Evaristo Em sua homenagem E ele morreu Tô com uma dó de jogar Ele fora Você quer pra você? Aí ele Enterra Um dos últimos românticos Não, essa não é boa Evaristo Eu posso justificar A falta de trabalho Com a razão de frio? Aí ele Não Ótimo Gostei do Evaristo Não tem mais nada Acho que não vai se arrender mais nada Fico por aqui Tchau, tchau Bom, esse foi o desafio Comédia Ao Vivo Aplausos Pô, o Leico mandou bem Plateia sensacional Compartilhe o nosso vídeo Por favor, curta a nossa página Do Comédia Ao Vivo Vocês estão aqui também E toda semana A gente faz esse desafio Semana que vem Tem mais desafio Comédia Ao Vivo Muito obrigado E até o ano que vem Mentira Até semana que vem E até o ano que vem